Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, Alessandra, aqui do canal Ale Mimos, e hoje eu quero estar trazendo um passo a passo para vocês das minhas papeletas. Lá no grupo eu tenho postado lá, né, meus lacinhos, e muitas das meninas têm me perguntado onde eu compro, como que eu faço, eu não compro as minhas papeletas, né, eu mesmo faço elas porque não deu ainda para investir assim em papeleta ainda, né, eu tô no começo ainda aqui do meu trabalho com lacinho, e aí eu mesmo tô fazendo minhas papeletas e eu quero passar para vocês, porque muitas me perguntam lá como é que eu faço, e hoje eu vou passar o passo a passo aqui para vocês de como eu faço as minhas papeletas, tá bom? Então vamos lá, o passo a passo? Olha, eu cortei aqui um pedaço com 15 centímetros, essa aqui é a folha A4, essa aqui é aquelas folhas de chamequim, né, aí eu cortei aqui um pedaço com 15, aqui uma folha, eu cortei um pedaço com 15, 15 centímetros aqui, ó, 15 por 8, 15 por 8, são 8 centímetros aqui, tá bom? Então, eu cortei aqui 8 por 15, é o tamanho que eu uso, e aí nós vamos fazer o seguinte, vocês cortam aí uma folha A4, aí vocês vão dobrar ao meio, aqui, ó, vocês pegam e dobram aqui ao meio certinho, vamos dobrar aqui ao meio aqui certinho, a gente fica aqui que fica certinho aqui, certinho aqui, agora nós vamos fazer uma marcaçãozinha aqui, aqui nós vamos estar marcando a parte de cima aqui, um centímetro e meio, olha, vamos estar marcando aqui, um centímetro e meio, daqui do canto para cá, um centímetro e meio, daqui para cá, um centímetro e para cá, um centímetro e para cá, um centímetro e meio, e para cá nós vamos marcar mais nada não, vai ser daqui para o canto, tá bom? Agora aqui nós vamos marcar assim agora, vamos estar marcando assim agora, você pega aqui onde você marcou aqui, você vai estar descendo um centímetro, daqui onde você marcou para baixo, você vai estar descendo um centímetro, daqui onde você marcou, você vai estar descendo dois centímetros, daqui para onde você marcou, você vai estar descendo dois, e aqui no canto, você vai estar descendo três, três centímetros, desse jeitinho, você vai fazer, agora nós vamos precisar de uma moeda de um real, vou estar usando aqui uma moeda de um real aqui com vocês, aqui onde nós marquemos o pontinho aqui, ó, nós vamos estar colocando aqui, olha, deixa eu colocar mais perto aqui para vocês verem, daqui para cá eu marquei um centímetro, né? Nós vamos colocar a moeda certinho aqui, onde está o pontinho, e vamos riscar até aqui no canto, fazendo do pontinho para cá, você risca desse jeitinho assim, olha. Aí, você vai para o outro ponto, deixa eu colocar aqui pertinho para vocês verem, porque, agora aqui vocês vão para o outro pontinho aqui, desse jeitinho, e vai riscar aqui, coloca certinho pontinho aqui com pontinho, e vamos riscar aqui também, desse jeitinho. Pronto, feito isso, nós vamos recortar, esse lado aqui é o lado fechado da folha, aqui é o aberto, aqui é o fechado, então, aqui agora nós vamos recortar aqui onde nós marquemos. Você vai recortar assim, assim, e assim, pronto, vai ficar desse jeito aqui, e está pronto aqui, né, nosso molde. Agora, você vai pegar, depois que você fizer isso aqui, aí você, eu passei aqui, ó, por uma tampa de caixa, porque ela é mais firme, né, mais grossa. Aí, você pode colar aqui, ó, e recortar numa tampa de caixa, colar essa folha, porque isso aqui vai ficar ruim para você riscar no papel cartão, porque ele é muito mole, né, fica mais mole aqui, só para você fazer o molde. Aí, você vai passar para uma folha, para um, para um, algo mais duro, pode ser qualquer coisa, tampa de caixa, pode ser aí um papel mais duro que você tiver, aí você vai, você pode colar ele aqui, colar assim, e recortar, e vai ficar assim, né. Aqui, depois de você fazer isso, passar ele para esse papel mais duro, você pega o papel cartão, aqui eu coloquei só um pedaço, porque a folha é grande, não ia dar para colocar aqui, só para vocês terem uma noção aqui. Depois que eu faço isso, eu pego o papel cartão, e pego a caneta, centralizo aqui certinho, e risco desse jeitinho, para o lado avesso do cartão, do papel, pelo lado contrário, aqui é o direito, né, onde nós vamos utilizar, e eu risco aqui, e vou riscando, vou colocando assim certinho, eu tiro um dia pela manhã, e vou fazendo minhas papeletas. Aqui, assim, aí eu vou riscando, até chegar no final. Depois que eu faço isso, eu vou só cortando, vou cortando tudinho, né, aqui eu vou cortando, aí vou cortando, cortando, depois vou cortando aqui também, onde eu marquei aqui. Aqui é porque a câmera fica, a posição fica ruim, para a gente fazer, mas é bem rapidinho de fazer isso aqui, gente. É bem rapidinho de fazer, aí fica desse jeitinho aqui, tudo bem? Aí depois que ele está assim, nós vamos, eu uso aqui a régua também, para nós estar agora também, vou mostrar para vocês, peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Ando aqui com vocês, eu fui pegar aqui uma tampa de caderno, uma capa de caderno, porque para nós fazer isso agora, tem que ser em cima de um papelão, viu? Tem que ser em cima de um papelão. Aí depois que ele está assim, eu pego, vou fazer, vou abrir ele assim, para ele ficar com esse negocinho aqui para colocar, né, os lacinhos. Começou a chover aqui, gente, se vocês escutaram o barulho, é a chuva. Aí como é que eu faço? Eu pego aqui, viro para o outro lado aqui, para vocês verem se vocês visualizam, que bacana, minha. Eu marco aqui, ó, eu levo a régua, coloco a régua aqui certinho, eu uso a régua para fazer isso, aí eu coloco aqui no onze, olha, eu coloco aqui a régua rente aqui, e deixo aqui no onze centímetro, coloco certinho aqui no onze, onze centímetro, e aí vou, coloco aqui no onze, reto aqui, que a régua fique certa aqui, e aqui no onze, eu pego o estilete, você tem que ter o estilete também, e vou piscar aqui até o nove, até o nove. Vou trazer aqui do um até o nove, paro aqui no nove, e fica assim, tá vendo? Agora nós vamos para o outro lado, viro, coloco a régua aqui rente de novo, coloco a régua rente, aqui certinho assim, coloco ela rente ali, certo, rente aqui, presta atenção como é que eu faço, coloco ela rente lá, certinho aqui, eu certifico que ela está rente aqui no papel, e certo lá, e aqui, ó, aqui está no onze, né, eu vou pular aqui um, dois, no dois, aqui, do dois até o onze, eu vou levar até o onze, paro aqui no onze, e fica desse jeito, olha, que legal que fica, tá vendo? Então é isso, aqui, você vai começar, você vai parar, você vai colocar certinho aqui no onze, e centralizar ela aqui, para ela ficar certa no papel, vai trazer do um até o nove, vai parar aqui no nove, faltando dois centímetros para acabar, o outro lado, você vira, coloca a régua lá, rente aqui, rente aqui na lateral, e certinho ali, coloca certinho lá, e você vai começar do dois, vai pular um, dois, vai começar aqui do dois, vai riscar até chegar no onze, vai ficar certinho, então ela vai ficar certinho, desse jeitinho aqui, aí, para completar, eu comprei um furador, eu venho, e furo aqui, minhas papeletas, faço o furinho, engancho ali, nos ganchinhos que eu tenho ali, e fica ótimo, fica perfeita as papeletinhas, aí fica desse jeito aqui, essa daqui, eu faço nesse tamanho aqui, que são que eu coloco, esses lacinhos maiorzinhos aqui, um pouco, olha, esses lacinhos aqui, tudo tem no canal aí já, gente, esses lacinhos que eu estou mostrando para vocês, aqui já tem aí no canal, eu coloco nela, nessas papeletinhas, então muitas das meninas aí, já tem me perguntado, e também meninas, eu faço assim, mais pequena também, faço essa aqui, quando é um lacinho mais pequenininho, eu coloco nessa, que é a mesma coisa, aqui você só vai cortar aqui, eu uso aqui, vou mostrar para vocês, essa daqui eu faço no tamanho de onze centímetros, onze, pode fazer até com doze, aí você que escolhe, você vai só marcar aqui, antes de cortar aqui, você marca aqui onze centímetros, e corta aqui embaixo, fazendo ela mais pequena, que vai dar para você colocar, esses lacinhos aqui, mais pequenininhos ainda, nessas mais pequenininhas, que é com onze centímetros, tá bom? Então é desse jeito, que eu faço as minhas papeletas, até eu, mais para frente, talvez, eu vou investir em papeleta, mas por enquanto, eu estou usando essas papeletinhas aqui, está dando certo, e que está passando para vocês, meninas, que me pediram aí, muito aí, tem pedido muito aí nos grupos, e eu que estou trazendo aqui para vocês, como eu faço as minhas papeletas, tá bom? Então, desde já, peço que vocês curtem, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam, se ainda não é inscrito, aqui no canal, que virá muito mais, passo a passo, aí pela frente, muito mais dica, lacinhos lindos, então, se você não é inscrito, eu convido a se inscrever, aqui no canal, tá bom? Então, um abraço aí, um beijo bem grande, para vocês, fique com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.